E com a ajuda da natureza, cientistas podem ter dado um passo importante na busca por desenvolver um robô que seja capaz de sentir cheiros. A solução dos pesquisadores é bastante curiosa. Vejam só. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, em Israel, desenvolveu um robô capaz de identificar cheiros, com um detalhe, usando antenas de gafanhoto. Com essa espécie de plataforma biohíbrida, a criação robótica tem uma sensibilidade 10 mil vezes maior para reconhecer cheiros, quando comparada com equipamentos eletrônicos especializados. As antenas do inseto se conectam a um sistema que mede a quantidade de sinal elétrico produzido por elas quando detectam um cheiro. Também foi aplicado um algoritmo de inteligência artificial no robô, que aprende a caracterizar os cheiros conforme a saída de sinal. Como resultado, os pesquisadores criaram um sistema capaz de diferenciar de forma confiável entre oito odores puros, incluindo gerânio, limão e maçapão, e duas misturas de cheiros diferentes. De acordo com a equipe, o robô poderia ser usado para detectar drogas e explosivos futuramente, por exemplo. E agora mais imagens incríveis. Um robô capaz de realizar diversas atividades humanas foi apresentado pela Boston Dynamics. O Atlas recebeu atualizações e está com novos aprendizados. A precisão dele impressiona. Vamos acompanhar. Atlas, o robô bípede da Boston Dynamics, está de volta e com alguns truques novos. Em um novo vídeo divulgado pela empresa, o robô aparece correndo, pulando, agarrando e lançando objetos. Equipado com uma série de sensores, câmeras e inteligência artificial para reconhecimento de ambiente, o simpático Atlas consegue calcular cada movimento. Ele é capaz de pegar uma tábua para transformá-la em uma ponte, por exemplo, ou de subir uma escada. Atlas também consegue enfrentar caminhos estreitos com equilíbrio, enquanto segura uma bolsa até arremessá-la precisamente para uma plataforma mais acima. Nas cenas, o robô aparece ainda empurrando uma caixa e encerra as tarefas, dando uma pirueta para cair de pé em segurança. Se você se interessou e quer um Atlas para te ajudar em casa, uma má notícia. O robô é uma plataforma de pesquisas e não um produto a ser rendido no mercado, pelo menos por enquanto. E quem estava esperando pelos óculos de realidade virtual da Apple vai ter que esperar mais um pouco, ou talvez bastante. Isso porque, segundo informações da agência Bloomberg, a maçã resolveu adiar indefinidamente o lançamento do dispositivo. O informalmente chamado Apple Glass estava sendo aguardado por muita gente para chegar ao mercado em 2023. Mas agora tudo indica que a empresa decidiu focar em uma versão mais em conta do headset de realidade mista, que combina a realidade virtual com a realidade aumentada. Um primeiro modelo desse dispositivo deve ser lançado ainda este ano. A opção mais barata deve chegar, aliás, deve chegar no ano que vem ou em 2025.